Como fazer mil reais por semana aqui operando day trade? Já te conto, mas antes de mais nada, tá vendo um cidadão que tá aqui ao meu lado, ele fez hoje mil reais. Dá uma olhada aqui, mil reais e doze. Você fez mil reais com quantos reais de capital, MyFran? Dois mil. Dois mil. Você ganha todo dia, MyFran? Não. Por que ele não ganha todo dia? Porque tudo depende aqui, tá? Mas ele com dois mil reais fez mil reais hoje. Ele ganha todo dia? Não. Então tem alguma coisa por trás disso. Mas eu preciso te falar como que você faz pra ganhar mil reais por semana aqui no day trade. Quer ver? Vem aqui. Deixa eu te mostrar. Oh, MyFran, igual ele tá fazendo ali, extremamente arriscado. Quantas vezes ele já perdeu? E outra, se der um milhão pra ele, pra ele fazer o que ele faz com mil reais, talvez ele não consiga por conta da questão psicológica. Mas deixa eu te mostrar quanto de capital você precisa. Olha, você precisa no mínimo quatro mil reais. Eu fiz isso uma média. Esses quatro mil reais, você vai guardar três e vai trabalhar com mil reais na corretora. trabalhando com mil reais na corretora, no máximo oito contratos. Só que você vai trabalhar menos com quatro lotes. Você vai conseguir fazer mil reais por semana. Sabe como? Uma das coisas que você tem que fazer é me acompanhar no meu seleto live. Digita o quero aqui que eu te mando mais informações.